Um animal segue preso em sua sina Com seus instintos busca sexo e comida Mas ser humano pra ser livre em sua vida Quer a liberdade que só liberta quando escraviza Um animal segue preso em sua sina Com seus instintos busca sexo e comida Mas ser humano pra ser livre em sua vida Quer a liberdade que só liberta quando escraviza Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Um animal segue preso em sua sina Com seus instintos busca sexo e comida Mas ser humano pra ser livre em sua vida Quer a liberdade que só liberta quando escraviza Um animal segue preso em sua sina Com seus instintos busca sexo e comida Mas ser humano pra ser livre em sua vida Quero a liberdade que só liberta quando escraviza Quero a liberdade que só liberta quando escraviza Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Só mente a razão Sou sobre o dever Sabe, sabe me dizer Qual o valor da intenção Sobre, sobre o dever Sabe, sabe me dizer Qual o valor da intenção Olha meu desejo, eu desejo te controlar Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Olha meu desejo, eu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar Olha meu desejo, meu desejo te controlar A minha vontade tem boa vontade pra me guiar